Um homem e uma mulher morreram nesta terça-feira, 7 de novembro, em um grave acidente na rodovia BR-070, no município de Barra do Garças, a 519 quilômetros de Cuiabá. As vítimas foram identificadas como Lindalva Maciel da Cunha Silva e Antônio Garcia Tosta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi entre um veículo Prisma que puxava uma carretinha com telhas e seguia no sentido de Barra do Garças para General, e o outro veículo envolvido no acidente, um HB-20, que seguia no sentido contrário. Com a força do impacto, Antônio, conhecido como Tunico, que trabalhava como corretor de imóveis, morreu no local do acidente. No carro também estava a esposa de Antônio, o filho e a Nora. As três vítimas ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas até a UPA de Barra do Garças. O Prisma era ocupado por duas pessoas. Lindalva ocupava o banco do passageiro. Ela foi socorrida e levada até a UPA de Barra do Garças, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Segundo informações preliminares, o veículo Prisma teria invadido a pista contrária, vindo a colidir contra o HB-20. Mas as causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia. Música 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 Música